Meu bem, este teu corpo parece do jeito que ele me aquece Um amendoim do radinho E a gente, nestes teus braços esquece Do pão inteiro que desce só, só para impedir teu carinho Eu sinto uma vontade louca de gritar pela rua Que eu já colhei minha boca na boca que é tua De gritar no teu ouvido, lá dentro vem tudo Que não existe no mundo o amor mais profundo Que o amor vem vagabundo que vem lá do meu bem Que o amor vem lá do meu bem Que o amor vem lá do meu bem Eu sinto uma vontade louca de gritar pela rua Que eu já colhei minha boca na manquinha que é tua De gritar no teu ouvido, lá dentro vem tudo Que não existe no mundo o amor mais profundo Que o amor vem vagabundo que vem lá do meu bem Meu bem, este teu corpo parece do jeito que ele me aquece Amendoim amendoim torradinho Que o amor vem lá do meu bem Que o amor vem lá do meu bem